Mais de um mês se passou da nossa primeira informação referente a esse esgoto clandestino e chegamos hoje aqui e encontramos uma situação bem pior do que estava antes. Agora, além do esgoto, tem toda essa vegetação específica de água podre. O mau cheiro é muito forte, toda a vegetação em volta de verdadeira está morrendo e só quem está sobrevivendo é a vegetação específica de água de esgoto. Veja que a água desce até lá, toda aquela área preta lá e a água de esgoto que vem se acumulando. Dengue, chikungunya, zika, tudo de ruim que você encontra aqui nessa água podre. Um abraço a todos, repade!